Vou levar duas medidas na balança Caminhar entre avenidas do amor Vertentes que caem do céu Colares que trançam a flor Verdades que doem no peito a razão Onde ver doces momentos nessa estrada Peramar, acostamento já se foi Presentes que joguem no mar As flores que lá deixei Ainda me lembro como fosse hoje o adeus Voltei Só vou querer ter você aqui Sorrindo te dar meu amor assim É claro que a vida ensina a gente a ser feliz E vou te amar, louco de paixão Se ainda me quer, cheia de prazer Eu sou um barco, a vela e você É o vento que leva Meu coração Onde ver doces momentos nessa estrada Beira mar, acostamento já se foi Presentes que joguei no mar As flores que lá deixe As flores que lá deixei Ainda me lembro como fosse Se hoje o adeus Voltei Só vou querer ter você aqui Sorrindo te dar meu amor assim É claro que a vida ensina É claro que a vida ensina a gente a ser feliz E vou te amar, louco de paixão Se ainda me quer, cheia de prazer Eu sou um barco, a vela e você É o vento que leva Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Eu sou um barco, eu sou um barco Meu coração Meu coração Ei!